Em um dos espaços temáticos da Emater, você vai ficar sabendo como criar abelha sem ferrão e com ferrão. E também como cultivar quatro tipos de carpas. O Espaço Caminhos do Mel aqui na Expo Inter tem por objetivo mostrar para os visitantes um pouco do processo realizado com as abelhas. Aqui estão expostas as abelhas meliponas e também as apes. E o Ricardo, extensionista rural, vai nos falar um pouquinho dos processos. Ricardo, como o agricultor pode investir então na apicultura? Bom, acredito que o primeiro passo é ele definir qual tipo de abelha que ele pretende criá-la. Porque nós temos dois tipos de abelhas, basicamente. São abelhas com ferrão e abelhas sem ferrão. Hoje, comercialmente, as abelhas com ferrão são mais trabalhadas, são mais criadas como um fator econômico. Pela alta produtividade que elas têm. As nossas abelhas nativas, abelhas indígenas, popularmente conhecidas, elas têm uma produtividade bastante baixa. Elas têm uma função mais ambiental, diria assim, porque nós temos várias espécies. Hoje, em torno de mais de 20 espécies catalogadas aqui no Rio Grande do Sul. E elas foram, ao longo do tempo, dizimadas por desmatamento, venenos e tal. Então, ela tem uma produtividade sem ferrão, né? Elas têm uma produtividade baixa, mas têm um valor agregado alto. Mas, então, o produtor tem que optar. Qual o tipo? Ou pelos dois. Ele pode trabalhar com as duas espécies, né? Sem problema nenhum. Mas, assim, a apis melifra, ela tem hoje uma rentabilidade melhor pela alta produtividade que ela tem, né? Então, o produtor, quando ele quer ingressar na apicultura, ele tem que fazer essas opções. O meliponicultor e apicultor Eval Gosler destacou as diferenças entre as abelhas. E usando e trabalhando nas apis melíferas, a gente normalmente tem que se proteger bastante, né? Que são abelhas um pouco mais agressivas, né? Soltam o ferrãozinho delas, né? E as melíferas, a gente usa, praticamente não precisa quase usar uma roupa nem adequada, né? Não tem ferrão, né? São dóceis e o manejo bem, mas é simples, né? Uma abelha nativa, sem ferrão, que são meliponas, né? Estou mostrando aqui o depósito do mel delas, né? E os discos, que na verdade existe uma grande diferença entre a apis melífera, que constrói o ninho em forma de favos, né? E aqui nós podemos ver a diferença que o disco de postura, o desenvolvimento em disco de postura, sim, e o depósito do mel seria, na verdade, em potes. Aí também existe uma diferença bastante importante, porque as abelhas, nossas abelhas nativas, elas precisam de pouquíssimos equipamentos. As duas, nas duas espécies, precisam de uma caixa, né? Onde elas precisam estarem alojadas. Mas a apis melífera, ela precisa de uma série de outros equipamentos, do tipo centrífugas, decantadores, porque esse mel tem que ser extraído através de maquinários. Já o mel das abelhas nativas, elas não têm essa necessidade de tantos equipamentos. Você vai lá, porque a apis melífera constrói favos e as nossas nativas constroem potezinhos de mel. Então você vai lá e fura aqueles potezinhos, emborca numa bacia e esse mel escorre espontaneamente. Já na apis melífera não é tão fácil, você precisa de uma série de outros equipamentos. Então o investimento inicial para a apis melífera é bem mais alto do que nos meliponídeos. E quais os cuidados que o agricultor que pretende trabalhar deve tomar no local, com ele mesmo? Nós da EMATER aconselhamos sempre para aquelas pessoas que estão iniciando na atividade apícola sempre iniciarem fazendo um curso optário. Nós temos o Centro de Formação em Montenegro que oferece esses cursos, tanto nos meliponídeos como na apis, porque são atividades complexas. E muitas vezes as pessoas só dão uma olhada numa literatura, olham algum vídeo e fazem um investimento. Mas não tem aquele conhecimento mais aprofundado que ele pode conseguir através de um curso. Eu diria que o maior investimento que o apicultor pode fazer é a capacitação. A partir de ele estar capacitado, bom, aí ele está preparado para entrar na atividade. A partir de ele estar preparado para entrar na atividade. Uma das estações da EMATER aqui na Expo Inter é sobre policultivo de carpas. E o extensionista rural Fabián Del Valle vai nos explicar as facilidades do cultivo dos peixes. Fabián, como é que ocorre o processo do policultivo de carpas? Bom, o policultivo de carpas, ele basicamente é composto por quais tipos de carpa? Pela prateada, pela húngara, pela cabeça grande e pela carpa capim. São quatro carpas. Cada uma tem uma função diferente dentro do viveiro. A capim vai ficar na parte mais superior do viveiro. Ela se alimenta basicamente de pasto. 50% do peso vivo dela tem que ser consumido em pasto. Aí na metade do nosso viveiro, nós vamos ter a carpa cabeça grande e a carpa prateada, que são filtradoras de zoo e fitoplâncton. Cada uma filtra um desses dois que eu falei agora. E no fundo, que faz a limpeza de fundo do viveiro, é a carpa húngara. Então, cada uma delas vai realizar um processo diferente que vai sustentar o sistema. Vai ser um policultivo com baixo custo de produção. São carpas adaptadas ao nosso clima, à nossa realidade aqui. Serve como uma diversificação na propriedade do nosso pequeno agricultor hoje dentro do nosso estado. E tanto para subsistência quanto para comércio. Já que a gente vê nas feiras municipais grande procura atualmente crescente por carpas, que há um tempo atrás não estava sendo tão fomentado, agora está começando a ter esse comércio mais efetivo de carpa. A mais procurada é geralmente a carpa capim, depois a carpa prateada, cabeça grande é a húngara. Cada uma delas tem uma forma diferente de ser feita, tem um sabor diferente. Então, são peixes muito bons. Basta a gente saber preparar. E como funciona a demonstração aqui na expoíntia, a demonstração do policultivo? Aqui a gente está com açude. Como vocês podem ver, a gente realiza uma ou duas despescas durante o dia, mostrando a técnica correta de realização dessa despesca, como é que a gente faz desde o início até o final, e o que não se deve fazer também a gente comenta com o pessoal e mostra as espécies, identifica as espécies aqui para o pessoal durante a despesca, as diferenças básicas de uma e de outra, fala o nome delas, obviamente, do que se alimenta. A mesma coisa que eu falei para vocês no início, a gente faz na prática aqui com o pessoal que vem nos assistir, tanto de manhã quanto de tarde, na nossa despesca. Além de demonstrar como ocorre a despesca, o público pode conferir os equipamentos necessários para o policultivo de carpas. Bom, basicamente, o policultivo de carpas e qualquer outro cultivo de peixes, a gente vai precisar de redes específicas, com material adequado, malha ideal para cada fase de cultivo. Aqui a gente tem o material apropriado, vocês podem ver, com uma tralha de chumbo embaixo para fazer o arrasto efetivo no fundo do viveiro, e uma tralha de boia, que no centro dela acontece uma... Ela tem, no próprio feitio dela, tem uma parte mais específica para onde vai ser a coleta do peixe. A gente tem os macacões para fazer esse arrasto, porque às vezes tem viveiros que a gente não tem conhecimento de como é que é o fundo, às vezes pode ter pau, pedra, toco, algum material cortante ou perfurante. E para a própria proteção individual, questão do frio ou alguma outra coisa, a gente tem o macacão específico também. Outro material importante que o produtor não pode deixar de ter na propriedade, seja comprado ou feito em casa mesmo, com algum material, um CD e fita métrica, é o disco de sec. Esse material aqui a gente vai medir a transparência da água e também a cor. A gente coloca esse disco dentro da água e o ideal para se ter de transparência, o ideal é que a gente obtenha 30 centímetros. Menos que isso é arriscado e o excesso de transparência também, pela falta de alimentação na água ou algum outro componente específico necessário para a vida do peixe dentro do viveiro. Um dos equipamentos necessários para o policultivo é o aerador. Tu pode explicar um pouquinho para a gente da função que ele tem? Sim, o aerador é um equipamento importante dentro do policultivo, tanto de carros quanto do cultivo de tilápias. Ele tem a função de fornecer oxigênio para o sistema. Quando tu trabalha com uma lotação muito grande, tu tem muitas algas ali também, está produzindo oxigênio e tal, a gente precisa de o aerador. Por quê? Porque de dia, se a água tiver muito verde, a gente vai produzir muito oxigênio. E a gente vai consumir esse oxigênio de noite, porque o processo vai ser inverso. De dia a gente produz, de noite consome. Tanto os organismos vivos ali, tanto o peixe quanto outros organismos dentro do viveiro vão fazer o uso desse oxigênio. É o momento que a gente vai precisar ter um aerador para compensar essa demanda. Então, se tu vai trabalhar com uma quantidade maior, de peixes, tu vai trabalhar com uma alimentação já também, vai botar um pouco mais de tecnologia no sistema, se faz necessário ter um aerador para tu ter um respaldo nessas horas de necessidade maior, que acontece geralmente a partir da noite, na madrugada ali, onde se constata os níveis mais baixos de oxigênio, até o período da manhã, amanhecer. No espaço Bovinocultura de Leite, em uma parceria entre a Emater e a Embrapa, estão à disposição tecnologias que auxiliam na produção de leite e carne. Na 40ª edição da Expo Inter, houve o lançamento de mais uma cultivar de azevem. O analista da Embrapa, Clima Temperado, Sérgio Bender, explica aos visitantes quais os benefícios deste novo cultivar. Bom, a Embrapa vem trabalhando no programa de melhoramento genético do azevem já há algum tempo. Dez anos atrás, foi lançada a primeira cultivar, o BRS Ponteio, que tinha por característica ter um ciclo mais longo. Então, para aquele produtor que queria ter um volume maior de passo por um período maior, ele atendia bem a essa necessidade. O BRS Integração, ele justamente visa atender aquele produtor que trabalha com a integração com a lavoura. Então, é um azevem que tem um ciclo um pouquinho mais curto do que o Ponteio, mas ele tem uma produtividade superior. Mesmo num ciclo menor, ele consegue produzir mais matéria verde do que os concorrentes. Por que isso? Ele tem a característica de ser uma planta mais ereta, ele consegue ter com isso uma boa resistência ao acalmamento e a qualidade dele permanece similar aos outros materiais de azevem. E como ela pode contribuir para o planejamento, para o sistema forrageiro? A gente sabe que nesse período agora que a gente vai ingressar é o período de vazio forrageiro. Então, o azevem, com esse ciclo mais curto, ele permite que o produtor possa introduzir uma cultura de verão num tempo anterior. Então, dessa forma, dentro desse bom planejamento forrageiro, ele vai conseguir fechar melhor esse período. Sem perder a qualidade e sem perder a quantidade de pasto, que muitas vezes é o maior problema que o produtor enfrenta. Tem períodos que ele vai ter menos oferta e com isso, então, ele acaba perdendo ou leite ou carne. Para um bom planejamento forrageiro, a Embrapa desenvolveu um folder onde tem as informações com relação às cultivares que já estão hoje disponíveis para os produtores do mercado. Então, a gente tem espécies de trigo, de centeio, de aveia, azevem, de trevo, cornichão, capim, milheto, sorgo. Todos os materiais têm aqui nesse folder as orientações com relação à profundidade de semeadura, com relação ao espaçamento, a densidade e uma das coisas que a gente julga mais importante que é a altura de entrada e a altura de saída, para que a gente possa respeitar o ciclo dessas forrageiras. Dessa forma, a gente consegue otimizar o máximo possível cada cultivar sem prejudicar a planta e tendo melhor qualidade, com isso, a gente vai ter um melhor resultado também na criação, quer seja leite ou quer seja a carne. E, por fim, a questão das informações com relação à época de plantio e período de disponibilidade dessas forrageiras. Com isso, o produtor ou o técnico consegue montar um planejamento estratégico para não ter riscos de ter vazios forrageiros durante o período do ano. Quando o pasto estiver nessa altura aqui, é o período que pode colocar os animais dentro. Porque se a gente olhar, aqui eu tenho menos pasto do que nessa condição. Então, aqui ainda está muito cedo. Com isso, eu vou fazer com que o animal acabe consumindo a pouca reserva que tem. E eu não deixo reserva para a planta. Sérgio, explica para a gente, então, como é que funciona o processo de multiplicação das mudas. Normalmente, o produtor utiliza os comos, né? E ele pega uma cana como essa, por exemplo, ou um pouquinho menor, e enterra diretamente no solo. A gente está demonstrando aqui que ele pode utilizar melhor esse como que ele tem na propriedade. A gente sabe que cada inserção de nó é uma muda em potencial. Então, ele pode pegar e cortar esse como, nessa posição. Tem a gema, né? Que vai produzir a inserção, a vegetação. Depois a gente coloca num copo com substrato, né? E depois de 15 ou 20 dias, a gente vai ter, então, a muda já enraizada, pronta para fazer o transplante. Dessa forma, a gente consegue ter uma muda de qualidade, consegue ter um aproveitamento melhor do material e não tem aqueles problemas que, às vezes, tem quando o produtor planta diretamente o como e aí, por uma questão climática, acaba não desenvolvendo. Então, tem aqueles espaços abertos na área de pastagem que não vai produzir forrageira nenhuma e com isso ele tem prejuízo, então. O quilo vivo do boi Parabate foi comercializado nesta semana a R$ 4,73, com queda de 0,42%. O quilo vivo da vaca Parabate foi vendido a R$ 4,14, com redução de 0,24%. O quilo vivo do cordeiro Parabate foi comercializado a R$ 5,91, com aumento de 0,34%. E o suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,26, sem variação. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,09, com redução de 2,68%. No próximo bloco tem mais estações temáticas aqui no espaço da Ematera. E o trabalho das agroindústrias familiares que ultrapassam gerações. Música 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 Música